Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora numa apartamento ao lado Ouça os seus passos e fique imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu, perdido no canto Você não sabe, mas conheço a sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se apossa de mim Coração que sofre de nascer Quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofro e choro, mas não me adependo Do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Ai, ai, ai Coração que sofre de nascer Quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sofro e choro, mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Ei! Olha Estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Vou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia Você cansa Que o amor acabou Que o amor acabou Não acabou Não acabou o amor Não acabou o amor Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Que o amor acabou Não acabou o amor Que o amor Não acabou 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 o amor Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que, por que Por que você não quer saber Do meu amor, por que Diga Se te deixei voltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Eu quero violar Diga Que tudo meu passo é um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Se te deixei voltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo meu passo é um sonho Se o meu amor que te proponho É pouco pra te convencer Convencer Are you sad I said I say Yous sad I said I'm sad Yous sad Yous sad Yous sad Yous sad Yous sad Não, não vá embora, por favor fique comigo Te amo tanto e não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços dos seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de amor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terninho pra pousar Esses teus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te reveiro esse segredo Outras mulheres não lhe servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terninho pra pousar Esses teus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te reveiro esse segredo Outras mulheres não lhe servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Ai, 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 ai Aô Vem de mim e vem devagarinho pra não machucar Homens Por favor, ouçam minha canção Que fiz com a alma e o coração Para o exemplo de todos nós Homens Não façam como eu fiz Sejam como hoje eu sou Não se entreguem de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje eu sou Não se entreguem de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Se tenho marcas no rosto Em minha mente muito mais Amar quanto eu amei Neste mundo nunca mais Amar quanto eu amei Neste mundo nunca mais Neste mundo nunca mais Não façam como eu fiz, sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma a uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz, sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma a uma fêmea que não tem amor Se tenho marcas no rosto, em minha mente muito mais Amor quanto eu amei, nesse mundo nunca mais Amor quanto eu amei, nesse mundo nunca mais Ah, é isso Muito obrigado, muito obrigado 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 Alguém veio me contar que você vai embora Dizendo que já se cansou de viver comigo Não sei qual é o motivo desse seu desprezo Se até hoje só lhe dei amor e fui seu amigo Pergunto, por favor, responda Que mal foi que fiz Pra você me tirar a chance de ser feliz Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Se é verdade, quem a gente gosta logo vai embora É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo E estes olhinhos tão lindos, não vou mais beijar Tenho medo que você talvez logo encontre outro O ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá Alô, meu povo de Goiânia Tenho medo que você, meu amor, me deixar Eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá Eu ficarei louco Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só da saudade encontrei no seu lugar Fui revivendo o nosso amor passo a passo Em pensamento eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho e que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só da saudade encontrei no seu lugar Foi revivendo o nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Tento fingir Que foi um sonho e que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Mas é impossível sim Você marcou pra mim Você marcou 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 É triste aceitar que perdi seu amor querida Saber que você marcou Saber que você jogou Foram os carinhos que eu dei Ver outro homem agora abraça teu corpo Beijando 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 seus lábios vermelhos que tanto beijei Nas minhas horas felizes apenas restou O pranto que eu choro em silêncio com seu adeus Você marcou Você foi o sonho mais belo que eu tive na vida Porém com a sua partida este sonho morreu Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Ficou esquecido Ficou esquecido em nosso armário Biquíni bordo Ele me traz lembranças Que arrasam comigo Pois pra meu castigo não sendo contigo Eu não quero amor Eu não quero amor Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Ficou esquecido em nosso armário Biquíni bordo Ele me traz lembranças Que arrasam comigo Que arrasam comigo Pois pra meu castigo não sendo contigo Eu não quero amor Eu não quero amor Muito obrigado Muito obrigado gente Muito obrigado 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 Olho da janela minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em alguns momentos de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo Pra não dar tempo De pensar Em você Em você Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos Olha nos meus olhos Porque aos poucos Eu não vou morrer Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo Pra não dar tempo De pensar Em você Em você Em você Em você Em você Em você Nas asas da saudade Eu deixei a liberdade ir embora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Pelas curvas da paixão Eu deixei meu coração cair fora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Revirei os quatro cantos Procurando seus encantos Que o vento levou Só ficou água de pranto E a dor em cada canto Que a gente se amou Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Restam as marcas de batom numa cortina O céu maior na beira da piscina E a nossa toalha sobre o sol Resta A sua imagem nua no chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Revirei os quatro cantos Procurando seus encantos Que o vento levou Só ficou água de pranto E a dor em cada canto Que a gente se amou Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Restam as marcas de batom numa cortina O céu maior na beira da piscina E a nossa toalha sobre o sol Resta A sua imagem nua no chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Quem é que chora por mim? 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 No mundo distante eu vivo esquecido Vivo perdido entre a multidão Sou sombra das sombras e ninguém me enxerga Perdido nas trevas da desilusão Sou um ponto negro no espaço escuro Que teve o futuro antes do passado Sou um João Ninguém que teve a sorte De nascer na morte dos ignorados Sou o resto das sombras de um povo do nada Sou cinza jogada num canto vazio Sou um grão de areia na praia esquecida Que a onda perdida passou e não viu Se você amigo tem a luz do mundo Não esqueça um segundo de agradecer Estenda a mão a quem precisar Que Deus vai lhe dar o que merecer É... O cachetão é... Sou o resto das sombras de um povo do nada Sou cinza jogada num canto vazio Sou um grão de areia na praia esquecida Que a onda perdida Que a onda perdida passou e não viu Se você amigo tem a luz do mundo Não esqueça um segundo de agradecer Estenda a mão a quem precisar Que Deus vai lhe dar o que merecer Eu vou e não volto Nem mesmo que eu tenha Nem mesmo que eu tenha que morrer de saudade Pare com isso Não tem cabimento Você me seguir É chato demais Na frente de amigos Você aproximar Com cara de anjo Perguntando pra mim Você vai demorar Sua atitude se torna tão feia Pra você e pra mim Você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com ternura eu pedi Me leva pra casa Você via de lá Todo mundo viu Eu amo e odeio Quase ao mesmo tempo A mesma pessoa Amor veja bem Como é que eu posso continuar assim Você me faz falta Sem você comigo Não dá pra viver Porém há lugares Que preciso ir Sem levar você Sua atitude se torna tão feia Pra você e pra mim Pra você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com ternura eu pedi Me leva pra casa Você via de lá Todo mundo viu Estou pedindo pra você Voltar pra mim Está difícil viver Longe de você Você é o meu começo E o meu fim Me desculpe Mas não sei Te esquecer Sem querer Eu me exaltei E te ofendi Me perdoe Meu amor O que eu lhe fiz Eu não posso acreditar Que te perdi Sem você Eu não consigo ser feliz O nosso amor É aquela semente Que docemente Brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta Do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma A sincretriz A sincretriz Sem querer Eu me exaltei E te ofendia E te ofendi Me perdoe Meu amor O que eu lhe fiz Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Que te perdi Sem você Eu não consigo Ser feliz O nosso amor É aquela semente Que docemente Brotou no coração Criou raiz Criou raiz Você cortou a planta Do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma Criou raiz O nosso amor É aquela semente Que docemente Brotou no coração Criou raiz Criou raiz Você cortou a planta Você cortou a planta Do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma A cicatriz Deixou na minha alma A cicatriz Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino uma felicidade E a felicidade Em vez de você ficar pensando nele Pra mim é você Sim Pensa em mim Chore por mim Briga pra mim Não briga pra ele Pensa em mim Chore por mim Briga pra mim Não briga pra ele Pra ele Não briga pra ele Não briga pra ele Não briga pra ele Em vez de você Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Briga pra mim Vida da missão Não briga pra ele Vem em mim Triste em mim Chore por mim Briga pra mim Briga pra mim Não briga pra ele Não briga pra ele O briga pra ele Não briga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Pode ser raro que eu te amo Pode ser com a felicidade A felicidade Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Não chore por ele Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Faz saudade de Israel De Israel De Israel Vai ser Faz saudade de Israel Faz saudade de Israel Faz saudade de Israel Pra valer Pra valer Pra valer Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Quero ouvir Quero ouvir Que alegre Como é doce essa rotina Que te amar toda manhã Quero ouvir Que eu conheço Quero ouvir Você é o meu divã Quero ouvir Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudar de estarejo E desprezo aparecer Vai saudar de ver se troca A minha solidão por ela Pra valer meu veneno A minha solidão por ela Pra valer meu veneno Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão Não olhe assim Não olhe assim A força de uma paixão Porque até sou capaz Eu não estou linda Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só não vê Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo De acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Meu silêncio quer dizer A você mais uma vez Como eu te amo Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E um amor de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Se me manda ir embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos Será o que eu sei É sonho é meu É sonho eterno Um casal que se ama É dentro da cana, não morre a dor, não morre a dor E assim... É dentro de Deus, não tem que querer, esse é o outro destino Mas se eu volto pra ela, eu vou sem ela, também é vazio Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer, por seu amor, por te querer, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Alô, 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 Fernandinho, alô, Marcelinho, alô, meu Pantanal Se é que pretende ir embora Faça da vida o que bem quiser Mas saiba que aqui nessa casa Amanhã terá uma outra mulher Amanhã terá uma outra mulher Pense bem antes de partir Que está deixando o homem que te ama Pra depois não sentir o desgosto No pranto vir molhar teu rosto Ao saber que outra dorme em sua cama Pra depois não sentir o desgosto No pranto vir molhar teu rosto Ao saber que outra dorme em sua cama Vai voltar Eu sei que você vai voltar Porque você não consegue viver Sem os beijos meus Vai voltar Eu sei que você vai voltar Porque o homem da sua vida Sou eu Eu sei que você vai voltar Porque o homem da sua vida Sou eu Eu sei que você vai voltar Porque o homem da sua vida Sou eu Eu sei que você vai voltar 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 Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela, num mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar-me as tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro no pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela Ela é a luz que me ilumina Deus, vá da minha cima Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela é a luz que me ilumina Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela Aô! Meu Deus, eu morro por ela Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Logo eu Embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Meu Deus, eu morro por ela 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 Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Embebedar de amor Embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece Você me mata de paixão Que me aquece Que me aquece Abertura 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 Tchau! 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 Tchau!